Há um tempo nós fizemos um vídeo aqui no canal totalmente dedicado aos primeiros episódios de Chaves e foi um sucesso. Não me diga! Só que muita gente também pediu pra ver como foram os primeiros episódios de Chapolin e eu também acho que vai ser um sucesso. Bora lá! Então se prepare para dar uma marretada no totem e vem com a gente! Galera, vou dar aquela breve contextualizada de sempre pra ninguém ficar perdido. Chaves nasceu no primeiro semestre de 72, Chapolin nasceu no final de 1970, certo? Correto! Mas ambos não começaram como seriados próprios, mas sim esquetes que eram transmitidas dentro de um programa maior. Tô falando daquele tal de... Aliás, muitas pessoas pedem pra gente fazer um vídeo a respeito dos super gênios, todinho dedicado a eles, explicar como funcionava, como era. Porém, muita gente duvida que iremos fazer. Ah, sim! Que desconfiado! Por isso eu digo que sim, nós vamos fazer. Prometo. Um dia, quem sabe? A verdade é que existem poucas informações precisas a respeito daquela época com matérias de qualidade. Porém, se você acompanha o Vila dos Chaves, já sabe que o Chapolin nasceu, na verdade, muito antes do próprio Super Gênios. É da época de quando o Roberto ainda escrevia pro cinema. É mesmo? Isso foi na década de 60, muito antes do super herói ir pra televisão mesmo. O Roberto até chegou a fazer um roteiro desse filme. E... nunca viu a luz do dia. Inclusive, já vou até deixar link no card pra você saber tudo a respeito disso. Tá bem, hein? Não se discute mais. Em outubro de 1970, temos o surgimento do Super Gênios e em 26 de novembro daquele mesmo ano, nasce o... Chapolin! Mas o começo ainda era bem diferente. O primeiro sketch que temos registro é o casamento forçado. Na história, o Rubem Aguirre vive um vilão chamado Rufino Rufião, rimou sem querer querendo, e ele tenta forçar um casamento entre ele e uma mocinha. Basicamente, é o nome do episódio mesmo. Naquele mesmo ano, ainda tivemos uma história do Chapolin contra o Vampiro. Não te rindas, Chapolin colorado. Responda que os vampiros perdem seus poderes quando aparece a luz do sol. O super-herói até enfrentou o Marciano, que é um embrião daquela história, que seria regravada anos depois e se tornaria muito famosa de ETs chegando em um porto. Chapolin colorado ha derrotado al Marciano. Nunca pensé que fueran tan feos os Marcianos. Pásenle, muchachos. Pásen a ver al Mar... Ah, mamá! 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 O Verniz Invisibilizador, que também teve outros remakes muito mais famosos ao longo dos anos. Isso tem um líquido que eu inventei para fazer desaparecer todos os objetos que vês. Vês esta regadeirita? Lá vês? Claro que sim. Bom, ponte-me viva porque não lhe vais volver a ver, né? Fica-te. E o último episódio, exibido em 1970, foi a história da velha mina abandonada do século XVI. E agora quem poderá me ajudar? Eu! Oh! O Chapolin colorado! O contavam com minha astucia! Esse é o comecinho de tudo a respeito do Chapolin. Os primeiros registros mesmo. Coisa super rara que, assim, pouquíssimas pessoas viram até hoje. E você que tá sendo agraciado por estar assistindo esse vídeo do Vila do Chaves... Aham, tô tipo o Kiko agora... Já deve ter percebido algumas pequenas diferenças. Vamos lá. O elenco ainda era muito pequeno. Tudo girava em torno apenas de Roberto Gomes Bolanhos, Rubem Aguirre, Ramon Valdez e Maria Antonieta de las Nieves. Ainda não tinham outros atores por ali. Sim, é verdade. O uniforme do Chapolin também era bem mais simples. E só pra você ter uma noção de como era mais simples, o coração na verdade era grampeado na roupa. E dentro de pouco, pode haver uma avalancha? Uma avalancha? Lancha! E quando a gente compara com um episódio qualquer de outra época, como 75, por exemplo... A gente percebe como tem muitas mudanças. Pensar que não pode levantar esse aerolito. Abra o espaço. Vai lá, polegar. Vai lá. Mas tem outros pontos que eu gostaria de chamar a atenção, além dessas coisas mais visuais que todo mundo percebe logo de cara. Bora falar um pouco sobre as histórias. Como naquela época ainda não tínhamos a florim da mesa no elenco, o papel de mocinha era sempre ocupado pela Maria Antonieta. Chapolin colorado? Que bom que viniste. Eu tinha tanto medo. Calma-te, calma-te. Estás com o Chapolin colorado e tenho dominada a situação. Em todo quanto é história, até 73, ela sempre aparece vivendo essas personagens. Até que no final de 73, ela sai do elenco de Chespirito, volta um ano e meio depois, em 75, e... Esse cargo já não fica mais com ela. Nossa! E você percebeu que tudo gira em torno de contextos bem dramáticos. Tudo era meio pesado, mas de uma forma super caricata, com sequestros, vilões, roubos, mocinhas que eram forçadas a algo. Inclusive, tem essa risada super canastrona do Rubem. Está bem! Provavelmente, isso ainda era um reflexo da ideia inicial do Chespirito. Fazendo um super-herói mexicano, atrapalhado e satirizando ao máximo os heróis americanos. Como Super-Homem, Batman e tal. Era tudo feito de um jeito fanfarrão. Na falta de uma palavra melhor. Mas eu acho que você entende o que eu quero dizer. E o Chapolin tinha uma personalidade mais exagerada. Ele era atrapalhado, mas ao mesmo tempo ele era mais... Enérgico, peito estufado, sabe? E a cada segundo, ele fala chanfle de um jeito também super-enérgico. Com o passar do tempo, a gente percebe que essa personalidade do herói vai mudando também. Ele vai ficando mais calmo, um pouco mais confiante, falando baixo. Não sei, um ar mais sábio. Ou falso sábio. Sim, desta vez também vou lhes contar uma história. O estilista... Não. O alfaiatezinho valente. E só muito depois, lá pro final da década de 70 mesmo, que o Roberto deu asas de verdade pra esse lado contador de histórias do Chapolin. Enfim, vamos agora pra 71 pra ver o que foi mudando ainda dentro desse embrião do Chapolin. Mas não vai dar pra falar de tudo, pois tivemos muitos episódios. Cerca de 17 histórias inéditas, pra ser mais exato. Nossa! Já percebemos também algumas diferenças na abertura do sketch, que antes era assim... E ficou assim... Em 71 tem muitos episódios perdidos e muitas reprises de episódios de 70. Pois é, não foi só em 73 que reprisaram os episódios de Chaves e Chapolin, que foram feitos em 72, por conta daquele famoso acidente do Roberto. Se você não sabe o que rolou, já sabe. Tem vídeo no card. Tá atrasado. Mas tá tudo bem. Mas dentre esses episódios inéditos, também tivemos aquelas primeiras versões, ainda muito simples, de histórias que se tornariam grandes sucessos em remakes, assim como você viu em 1970. Em 71 temos a primeira bruxa baratuxa, por exemplo. E é claro, também tivemos muitos episódios que não tiveram remakes, até porque nesse começo tudo era muito curtinho. Só pra você ter uma ideia, tem episódios do Super Gênios que contam com 8 sketches em um só programa. Aí dá pra gente entender melhor por que as histórias são tão curtas, com cenários mais simples, porque eram poucos atores fazendo muitas coisas. Mas de uma forma geral, em 71 não temos grandes diferenças daquilo que já tava sendo feito em 70. Mesmo os atores, roteiros parecidos, cenários parecidos, e o Chapolin com aquela mesma personalidade, falando chanfle o tempo todo. Já em 72, a coisa começou a mudar, tendo cerca de 50 histórias de Chapolin. Porém, antes que você se anime muito, a maioria é perdida. Eu sei, eu sei, isso é horrível. Mas vamos falar do episódio Os Prisioneiros, por exemplo, que é esse aqui. Viu, filha? Eles vão nos jogar nas águas geladas do tanque. E agora quem poderá me defender? Eu! Chapolin Colorado! Essa história foi reprisada em 73, por isso temos dublagem. Só lembrando, em 73, Chaves e Chapolins, se tornam seriados mesmo, e aí acaba esse lance de passar dentro do Super Gênios, um programa maior, deixam de ser esquetes curtas. E só o que vem a partir de 73 é que temos dublagem, que veio pro Brasil, sucesso, SBT e tal. Enfim, no esquete dos prisioneiros, notamos a Maria, o Ramon e mais duas pessoas. Isso, vem cá! Isso, isso, Chapolin! Quieto todo mundo! Quieto todo mundo! Pra trás! Pra trás! Quieto! Quieto todo mundo! Uma delas, é claro, é a Florinda Mesa, que ainda tava começando a atuar nas produções do X-Espirito. O outro é o José Antônio Mena, que fez algumas pequenas participações, inclusive, vivendo o primeiro seu furtado. Bom dia, senhor furtado! Bom dia! Por falar nisso, em 72, também temos a entrada de outro ator fazendo pequenas pontas, que no caso é o Edgar Wald, que deu vida ao Conde Chihuahua, Terra Nova! Terra Nova! Conde Vitório Terra Nova! Exatamente! O noivo da minha filha! Já cheguei, já cheguei! Sim, beijinho! Comprei essas maçãs pra comer de sobremesa! Já deu pra notar que o elenco tava aumentando, as histórias parecem mais refinadas, tem outros enredos, outros cenários, e é super importante você entender que é nesse momento que Chaves estava nascendo. Olha quanta coisa de Chapolin já tinha sido produzida antes do Menino do Barril surgir. Eu já quero aproveitar e lançar a palavra-chave de hoje. Qual é a sua melhor lembrança envolvendo Chapolin? Aquele episódio que mais te marcou, aquele lugar que você assistia, o horário no SBT que você parava e ficava Ah, meu Deus, vai começar Chapolin, alguma pessoa especial que assistia com você, enfim, vale tudo. Eu adoro saber essas experiências de vocês. Então, comentem aí. E naturalmente, aos poucos, o Chapolin também tava passando por algumas adaptações e se tornando um personagem mais maduro. Inclusive, no mesmo episódio com Edgar Wald, temos a aparição de novos poderes. Para que servem minhas pílulas de polegarina? Preste atenção. Sim. Nossa! Não contavam com minha astúcia. Outro ator que também começa a aparecer em alguns episódios é o José Luiz Fernandes, que vive o vampiro e o bandido mata fácil. Mas sim, são apenas pontinhas aqui e ali. Nada demais. Mas ainda em 72, outra pessoa entra no elenco e se consolida rapidinho. Tô falando de Carlos Villagrã. De uma forma geral, até por esse sketch, a gente percebe nitidamente como estavam aprimorando a direção, iluminação, cenografia, roteiros, figurinos. E no começo de 73, tivemos pelo menos seis episódios de Chapolin ainda dentro de um programa maior. Mas como tava se destacando, a partir de 28 de fevereiro daquele ano, aí sim, Chapolin se torna um seriado. Não contavam com minha astúcia. Daqui pra frente, as coisas se tornam um Chapolin que a gente conhece. O Chapolin de sempre. Porém, muitas histórias ainda contavam com um pequeno prólogo, um sketch super curtinho, de segundos que antecediam os episódios. Não, 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 Chapolin, espera. Eu não ia roubar nada. Te dou minha palavra, Chapolin. Eu sou honrado, Chapolin. Aí tinham algumas esquetes rápidas do Dr. Chapatin. Olha, doutor, como sabe que eu sou casado? Pela cara de mula mancha que você tem. Ou do próprio Chespirito. Ai, eu sinto que vou desmaiar. Não, não, não. Calma, calma, calma não. O que aconteceu? E por fim, já com uma duração maior, com mais destaque, tudo ficando cada vez mais bonito, bem bonito, tínhamos episódios de Chapolin já bem completinhos. Aí já percebemos o elenco mais consolidado, figurantes, já temos a entrada do Edgar E.Var, histórias mais complexas, o Chapolin já com uma personalidade mais contida, mais autoconfiante, talvez. E bom, daí pra frente, de temporada pra temporada, temos novos elementos, uma coisinha ou outra vai sendo aprimorada, tem a saída de algum ator, a entrada de outro. Enfim, é o Chapolin que a gente tanto ama. Mas tem saúde, é isso que importa. Agora, o que você provavelmente nunca viu, são cenas pós-créditos dos episódios. Já que nesse vídeo, você viu um monte de raridades que 0,0001% das pessoas assistiram, que tal deixar o seu grupo ainda mais seleto? Só clicar aqui do lado, porque a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Tchau. E aí